Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês hoje umas comprinhas que eu fiz Comprinhas de roupa, bolsa, um sapatinho Que eu fiz nesses últimos tempos Eu tava precisando de roupa pro verão Comprei vestido, comprei blusinha Comprei um monte de coisa E olha a roupa que eu tô vestindo hoje, gente Tá um frio, mas tá um frio É a Lady Murphy, né amigos? Mas tudo bem Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, porque são coisas recentes E se você gostou de alguma coisa, se interessou Você pode ir lá comprar também, porque eu sou dessas que dou a dica Pra você ir lá comprar Igualzinho, tá? Vamos lá ver Esse é o vídeo de comprinhas fashion, mas eu tenho um produtinho De beleza pra mostrar, na verdade eu devo ter comprado Outras coisas, mas eu já nem lembro mais Então eu vou mostrar só esse aqui, eu comprei esse creme Ele vim pro cabelo Cicatricreme Cicatricreme Da Eusebio L'Oreal Ele é um creminho sem chave, pra você passar Depois que você lava o cabelo Ele diz que uniformiza a fibra do cabelo Sela as pontas e protege A fibra do cabelo, é uma plástica capilar Eu já usei algumas vezes E eu comprei, na verdade, por indicação Barra influência De Julopes, do blog Juro Valendo A Ju pra mim é uma grande influência Em comprar coisas pra cabelo Pra tratamento do cabelo Porque ela dá dicas incríveis, gente Incríveis, vocês tem que seguir ela no blog Juro Valendo E aí ela falou desse produtinho aqui Ela disse que tava apaixonada Eu comprei e eu usei Eu não sei se a sensação que dá em todo o cabelo é a mesma Mas no meu cabelo eu senti que ele dá uma enrijecida no fio Quando eu seco e quando eu chapo Se eu passo chapinha Gente, o cabelo fica numa maciez Aqui não fala Mas eu acho que o efeito dele é melhor quando você seca Faz uma escova ou só Embaixo do secador E depois passa chapinha Não sei, pode ser impressão minha, né? Mas eu gostei bastante Meu cabelo ficou bem alinhado E enfim Eu vou fazer uma resenha pra vocês no blog depois, tá? Mas eu comprei esse produtinho aqui E já acabei fazendo uma mini resenha Normal Marisa Passei... Marisa aqui Marisa Passei na Marisa Pra ver se tinha uma bolsa legal pra eu comprar Não tinha E claro, trouxe outras coisas Porque eu sou muito dessas, né? Eu só trabalho de sapato baixo, gente De rasteirinha De sapatilha De alpargata E tudo mais E aí passando por lá Eles estavam com uma promoção de sapatos E eu comprei essa alpargatinha aqui dourada Muito fofinha, gente Ó, bem douradinha E o preço é o melhor 40 reais 40 reais, gente Então assim Não agirei uma marca Da marca da Marisa mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Muito, 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 muito confortável E também peguei duas blusinhas Que tava na promoção por... Cadê a etiqueta? 19,99 20 reais 20 real Então eu peguei essa de conchinha Que eu achei muito amor Ó a estampa De conchinha com coração Gente, uma blusinha normal, tá? Golinha assim Manguinha japonesa Acho que fala essa manguinha aqui Muito simples Mas muito fofinha a estampa E uma outra mescla Eu e minhas blusas mesclam, né gente? Eu não me aguento Que tá escrito Need more coffee Também foi vintão Eu gostei porque ela é mescla Com as bordinhas em preto Gente, eu mesco Vocês sabem, né? Adorei, amo Marisa Fazia tempo que eu não ia lá Passei lá pra vestir uma bolsa Não tinha E a gente traz outras coisas Porque a gente é assim mesmo, né? Riachuelo Que aí eu fui atrás da bolsa Na Riachuelo E aí eu achei, gente Eu tava louca Numa bolsa preta Eu precisava de uma bolsa preta Não precisava não Vamos corrigir Porque eu tenho 399 bolsas Eu queria Uma bolsa preta No estilo dessas bolsas Mais estruturadinhas Assim, mais durinhas Tanto de mão Como pra carregar aqui no braço Ou que ela tenha uma alça Pra eu carregá-la no ombro, né? Fui na Riachuelo Do shopping Do Grand Plaza Aqui de Santo André Tinha exatamente o modelo Que eu queria Mas tinha todas as cores Caramelo Bad, marrom Todas as cores de bolsa Que eu já tenho Mas não tinha a preta Que eu queria Fiquei bem pé da vida Fui no Atrium Shopping E achei a bolsa Filha única E pra variar Como foi o netinho Que me deu de presente Ela estava em promoção Porque quem me acompanha Aqui nos meus vídeos de comprinha Sabe que toda vez Que o neto vai me dar um presente Quando vai passar no caixa Ou quando a gente vai ver a etiqueta Tá em liquidação Tá em promoção Porque ele tem Uma sorte Pra comprar as coisas, né? A bolsa é essa daqui, gente Comprei na Riachuelo Como eu falei É uma bolsa média Pra grande Olha que linda, gente Acho que eu fiquei Muito apaixonada nela Era exatamente esse modelo Que eu queria Com essa pontinha aqui, ó Sabe? Tem alguns modelos famosos Parecidos com essa daqui Ela tem uma plaquinha aqui E, gente, olha É bem grandona dentro Mas ela não é muito Muito, muito grande E ela estava de R$129,90 Por R$89,90 Muito linda Muito... Ai, tô apaixonada Eu não usei ela ainda Eu deixei aqui pra mostrar No vídeo pra vocês primeiro E a última loja A última loja Que eu descobri Isso foi na Besni Claro Eu não consigo viver Sem a Besni Na minha vida Besni, me nota De novo Porque eles já me notaram Uma vez Mas aí depois Eles não me notaram mais Ó, gente Comprei umas brusinhas também É um modelo ciganinho Ela tem a alcinha aqui E tem uma manguinha Pequenininha E ela não é exatamente Crópede Mas ela não é muito comprida Então é muito fofa Fica bonitinho pra usar Com calça jeans De cintura alta Sabe? Com shortinho Fica bem fofa Essa aqui tem uma estampa É uma viscose Assim É um tecido bem simples Essa é bem fresquinha E essa aqui é uma estampinha Tipo de umas florzinhas Em azul E turquesa Essa daqui Eu paguei R$19,90 Comprei uma brusinha Essas de alcinha simples Eu já tenho preta Branca Bejinha Assim cor nude E agora eu quis pegar Essa azulzinha aqui Porque às vezes Eu coloco Só com um casaquinho por cima Só com um cardiganzinho E aí ela sendo colorida Por baixo Eu posso usar um cardigan Mais neutro por cima Também foi R$19,90 Aí eu comprei Essa blusinha aqui Que eu vou mostrar agora Em mescla Pra variar Eu já peguei uma preta Na outra compra que eu fiz Então eu peguei Voltei lá E peguei mais uma mescla Ela é uma blusinha Que é um pouquinho maior atrás Tem um bolsinho aqui na frente Decote V Essa aqui foi R$20,00 Também R$19,99 Agora são os vestidos Mentira Isso aqui é um macaquinho Jardineira ou salopete Pra quem é antiga como eu Nessa estampa aqui Ela tem um ajuste Aqui na alcinha Uns botõezinhos na frente E ela é uma jardineirinha Aqui na beiradinha do shorts Tem uma rendinha Bem fofinha Ela foi um pouquinho mais cara Foi R$59,99 R$60,00 Porque o tecido é um pouquinho mais grosso E eu achei ela mais arrumadinha Sabe? Ah gente Da mesma blusinha Eu peguei outra preta Porque eu sou dessas Quando eu gosto Eu compro mais de uma Peguei esse vestidinho aqui Gente Que eu Olha Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês Como ele fica lindo no corpo Pra começar a estampa Pra começar a estampa Que ele é um fundo verde Como as folhas Ele é simples Gente Ele é regatinha A parte aqui das costas Tem um botãozinho E ele é todo reto Só que ele tem esse detalhe aqui De uma cordinha Que você dá duas voltas E pode amarrar na frente Ou você dá Só amarra por trás E dá um Fica um pouco maior Assim o laço E aí ele dá uma cinturada E fica a coisa Mais linda no corpo Uma coisa simples Ele é uma malinha Um viscosinho Também um algodão Mas ele fica lindo no corpo E ele bate assim no joelho Aqui vocês não vão conseguir ver Esse daqui Foi R$29,99 E por último Mas não menos importante Um vestidinho A frente dele aqui Tem meio cara de Camisola Sabe? Eu gosto desse tipo de vestido Aqui tá vendo? Que ele tem essa rendinha aqui Mas ele fica acima do peito Já gente? Não fica mostrando Nas pecholas não Meio sutiã E aqui na barra Ele tem essa estampa Esse desenho aqui Ele tem um elastiquinho Aqui na cintura Ó Que aí você pode botar Bem aqui embaixo do seio Ou você pode descer Um pouquinho mais Bem na cintura Fica uma gracinha Esse aqui tinha várias estampas Gente Várias mesmo E foi R$29,99 R$30 Também tipo uma Um viscoso assim Bem fresquinho Bem geladinho E foram essas Minhas comprinhas Fashion Se você gostou Das minhas comprinhas Dá um joinha pra mim Nesse vídeo Não esquece Você me ajuda muito Na divulgação do canal E do vídeo Se inscreve no canal E se você já é inscrito Ou tá se inscrevendo agora Clica no sininho Do lado do botão inscrever-se Porque aí o YouTube Te avisa toda vez Que tem vídeo novo E você não perde nenhum Tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau